Readers Ok Agora estou a fechar, querendo tocar também uma música Uma música da autoria de Miguel Lajota Que interpreta com uma sora Que faceta assolta mentes Preto por vários palcos espalhados por mim E recentemente O nosso convidante hoje, um dos nossos convidados hoje Em um termo de zamburos Que está prestes a gravar um novo disco E Miguel Lajota Mendes, recentemente, recebeu Essa música Doutor Zamburos pode gravar Por isso, vamos chamar outra vez Doutor Zamburos, Ricardo Cruz E este é o nosso convidante Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.